Querida, vai começar aquela tortura! A sica está lançando Não deixe as crianças assistirem! Calma! Um novo pomarola encorpado Com muito mais tomates Sai, pão dação! Mais consistência E sabor rico e apurado Um molho diferente Pola muito! Encorpado Do jeito que você gosta Meu bem, faça alguma coisa! Que tal um belo de um espaguete com o esmo? Novo pomarola encorpado da sica Mais consistência e mais sabor Em quatro versões